O último bloco do antenado na geral estamos falando um pouco sobre o papel e posicionamento qual é o papel da igreja evangélica hoje ela tem as respostas da atualidade o que as pessoas estão se perguntando ou as respostas que as pessoas estão buscando a igreja evangélica brasileira tem respondido porque eu tenho dificuldade de vez em quando e eu falo aqui porque eu tenho um computadorzinho e a gente está com o programa geralmente ao vivo aqui eu falo mande as suas perguntas eu não estou mentindo 80% das perguntas é tatuagem é pecado beber é pecado fumar é pecado eu falo gente isso é um papo que acho que há 40 anos atrás o mundo já se resolve as pessoas mesmo estando na igreja bebendo fumando elas já se resolveram quanto a isso eu tenho medo às vezes a gente até em televisão fazer uso de mídia para estar respondendo perguntas que já era para ter sido respondida 30 20 anos atrás a gente está muito atrasado às vezes no discurso e por exemplo eu vou trazer uma manda ele escrever essa pergunta no google quer ver uma coisa que tem me fascinado que foi ontem eu até debati mais cedo que eu só vi rápido por exemplo falando sobre a questão da bioética que nem sabia o que era para onde a igreja tem que ter resposta mas olha que interessante mas sem sem ir no extremo da bioética olha uma pergunta que se levantou de uma moça crente solteira virgem que queria engravidar e não queria casar hoje a ciência consegue botar um filho dentro daquela mulher sem ela ter relação sexual e ela sendo virgem que resposta a igreja tem para isso é pecado é errado e sabe que é interessante por exemplo a igreja católica já lançou um livro acho que há um ano atrás com todas as respostas falando sobre clono clone célula tronco troca de sexo então é muito interessante a gente entender que temos chance hoje temos mídia temos tudo temos chance às vezes de dar respostas de vanguarda respostas que as pessoas nem fizeram a pergunta se a gente falar sobre isso aqui hoje caramba nunca parei pressa nisso e a igreja já está respondendo olha que interessante vocês entendem que essa é uma a igreja precisa se atualizar nesse sentido e qual é a pergunta que o pessoal vai fazer amanhã que eu ainda tô aqui brigando se homossexual pode não pode ter direito de casar quando o governo já vai aprovar e eles já estão falando sobre adoção a vida é assim quantos anos existe a psicologia a antropologia a filosofia a psicologia e até hoje tem criança no sinal de trânsito pedindo bala vendendo bala então eu raciocino que você trouxe quer dizer antropologia quantos princípios tem antropologia a sociologia a filosofia a psicologia e até hoje as coisas mais comezinhas estão na sociedade ou seja se eu dissesse aqui a sociologia faliu a psicologia faliu a antropologia faliu eu não estaria errando porque como é que tudo isso está em vigor tudo isso tem seus princípios suas verdades e você sabe que agora no farol para alguns estados no sinal de trânsito aqui no Rio de Janeiro tem um monte de criança vendendo bala e pedindo tostão então para que você vê a filosofia esses anos todos a sociologia porque tem uma coisa que não vai ser mudada é a deteriorização do ser humano com o advento do pecado só muda através da salvação em Cristo Jesus e a igreja tem comunicado isso bem para a sociedade essa é a pergunta não tem feito não como deveria fazer porque ela hoje a gente para para ver negócio de enfim na internet de youtube o pessoal está se perguntando meu deus onde esse mundo vai parar a bíblia já tem resposta muito tempo a palavra de Deus ensina que jesus mesmo disse né que os pobres sempre vão ter conosco não vai ninguém vai ter resposta para isso está na bíblia e impossível a bíblia está errado então até o final dos tempos vai ter pobre não é a sociologia não é a psicologia que vai tratar disso ao contrário a psicologia está em alta né porque o que tem de povo frustrado que perdeu sua identidade até cristão não porque ela vai deixar de ter mas perdeu sua identidade enquanto a sociedade é o que não falta eu acredito no evangelho que tem a resposta para isso mas o evangelho é imutável os valores que a gente prega através da palavra de deus são valores eternos é o de ontem é o de hoje exatamente o de amanhã é o nosso compromisso enquanto cristãos esse não muda vulgamente falando é o arroz com feijão é esse que vai levar a salvação é isso que a gente deve anunciar as respostas para as questões contemporâneas e pós-contemporâneas também estão nos princípios éticos que não são questões de salvação ou não são princípios éticos que a palavra de deus ensina também porque é o livro que a palavra do senhor revelada também um livro de amor também um livro de princípios princípios morais de boas condutas exatamente e basta isso agora mulher virgem quer ter filho ela tem algum problema ela tem algum distúrbio psicológico por isso que não está fazendo tem que se tratar porque isso aí é um caso extremamente atípico isso é uma psicopatologia e isso olha só entenda que maria não queria isso não exatamente ela queria seguir o curto na tua vida né quis aparecer pelo menos escolhida ela quis aparecer eu quero pegar o gancho dele que ele falou que o evangelho é feijão com arroz eu ainda continuo afirmando o evangelho é simples jesus era simples sim nasceu numa manjedoura estrebaria jesus cresceu simples jesus depois pregou para os discípulos dizendo carrega a cruz o fardo é leve e o julgo é suave ninguém quer cruz ninguém quer carregar fardo e ninguém quer é que é o julgo as pessoas não estão tendo encontro com cristo estão levando o evangelho oba oba o evangelho alavanter cada um que é todo mundo parece que ser evangélico hoje virou moda todo mundo disse só parece mais escândalo que tem hoje são nas mídias evangélicas o que a gente colocou ela quer saciar um desejo de ser mãe segundo a leviandade dela por que ela não segue os princípios fundamentais até porque se a gente parar pra pensar e seria um outro tema aqui vou falar um negócio aqui dá uma confusão temenda a sexualidade não é o quintal do prazer do casal não fundamentalmente a sexualidade é para a procriação como a procriação é angelical é prazerosa mas ela não é só pra isso ao ponto da menina querer estabelecer isso que é o teu filho por que que ela não vai pelos trâmites normais vai lá tem a coabização normal crescer e multiplicar crescer e multiplicar é ela quer saciar um desejo um instinto materno que toda mulher tem mas ela quer violentar princípios até eu então seria fácil eu vi uma frase interessante essa fase sempre me confronta o senhor falou sobre princípios que todas as vezes que nós quebramos os princípios esses princípios nos quebram né então a gente não pode nunca querer quebrar um princípio de deus foi deus que fez dessa forma crescer multiplicar não adianta querer quebrar isso mudar é isso o que o pastor com maria foi um fato isolado né o anjo chegou você foi escolhida né bendita então assim não tem como nós queremos trazer isso para uma realidade de hoje o pastor rafael falou algo muito interessante essa menina precisa ser tratada sim precisa de acompanhamento você tem uma frase de efeito quem quebra um princípio dá de cara com o fim eu concordo com tudo mas eu só acho o seguinte quando a gente o problema às vezes parece ser tão complexo e de fato aquilo o evangelho é simples parece que quando a gente dá uma resposta simples as pessoas não aceitam mas aí mas aí eu preciso ser tratado e aí é pecado a pessoa tem a visão do evangelho como se fosse um complexo de um deus distante é por isso se ela tiver a percepção de que deus está dentro dela quando ela permite o julgo do senhor é suave o seu fardo é leve o povo não quer levar a leveza do evangelho que quer carregar o fardo que o homem bota nas costas dele com esses dogmas com esse farisaísmo moderno com esses com essas estruturas que o homem cria carrega a ombro para falar assim agora você é salvo e carrega com o maior orgulho mas entende que o julgo é suave é leve meu irmão salvação está na palavra é leve meu irmão exatamente é muito mais fácil exatamente o que o senhor falou pode ser pode é é mostrar o problema da sociedade que quando se dá uma resposta simples para qualquer tipo de ovelha ela não aceita aí agora eu pergunto para o senhor porque será que as pessoas não querem ouvir uma resposta simples se o evangelho de jesus é o que? pecou? vai e não peque mais é cego? veja agora ah, é sujo? limpe-se acabou, muito simples a resposta de jesus só que aqui linka um pouco com outro bloco é porque os nossos cultos não são mais simples nós fizemos entretenimento dentro das nossas igrejas e aí nós começamos a procriar ovelhas isso aí o culto simples não tem graça não tem graça se jesus vier no rio de janeiro hoje acabou, não vai ter público se jesus vier no rio de janeiro hoje e abrir uma igreja evangélica aqui no rio de janeiro ele vai ter muito menos adepto do que alguns pastores que eu conheço porque o que jesus fala não interessa será que vai ter dono seguindo ele? se jesus fala alguma coisa que interessa? vão perseguir vocês vão perseguir vocês vão perseguir, vão matar vocês ah, jesus está amarrado tá amarrado em nome de jesus tá amarrado no teu nome tá amarrado no teu nome pra ter rapidinho aqui jesus está pregando o evangelho jesus está pregando pra multidão ouvindo jesus terminando, a multidão daqui a pouco o pessoal começou a ir embora aí jesus disse assim cadê o pessoal? é, o pessoal foi embora mas por que? pedro diz assim porque achou duro o teu discurso mas foi pra onde? foi pra casa mas foi fazer o que? foi assistir os pastores da televisão pastor, obrigado pela presença de vocês aqui no antenado eu tenho fé naquilo que temos feito a gente bate porque nós gostamos de tocar na nossa ferida mas eu acho que pro nosso crescimento pelo que tenha acontecido Deus tem sido tem sido bondoso misericordioso conosco obrigado pela sua audiência Deus te abençoe e até o próximo antenado tchau, tchau eu quero mais, mais, alegria mais, mais, boas, novas mais, mais, paz de Deus pra mim